O candidato republicano à Casa Branca, Mitch Romney, fez campanha em Ohio. O adversário de Barack Obama afirmou que na próxima terça-feira, os Estados Unidos vão fazer uma escolha entre a estagnação e a prosperidade. Foi um ataque ao atual governo. Romney acusa Obama de não criar medidas eficientes para combater o desemprego e aquecer a economia. Ele disse que iria reduzir a taxa de desemprego para 5,2%. Nesta sexta-feira, ficamos sabendo que a taxa está em 7,9%. São 9 milhões de empregos a menos do que ele prometeu. O desemprego é hoje maior do que quando Obama tomou posse. O Romney disse também que os números sobre o emprego nos Estados Unidos são uma triste lembrança de uma economia quase paralisada.